E eu ensinei na parte de pé, mas não, ajudei ele na parte de pé, então não é você, eu tô no corno dele, tô participando disso, tá ligado? Me fala uma coisa que você trouxe aí, você falou das duas derrotas e que ninguém tem culpa, você atribui alguma coisa em particular pra essas duas derrotas? Sim, cabeça, a mente é muito mais forte que o corpo, o corpo, cara, se você pegar uma faca e você passar na tua mão e tu não olhar pro corte, você não sente dor. Mas quando você olha, você sente, a cabeça que manda, é o que você trata ela. E quando eu fui lutar na Rússia, o meu maior forte era a cabeça, e no UFC eu comecei bem, só que o UFC tem outro tipo de público, o crítico bom e o crítico ruim. O hater. E ainda tem os maldosos, né, porque assim, se eu vou lá e faço uma luta ruim e perco, é só o direito de criticar, de cara, não gostei do blindado, porra, montou a estratégia errada, cara, é teu direito, total direito seu. Agora, ô seu, cara, veio uns caras no meu Instagram, cara, ô seu otário, perdi 100 reais por causa de você, seu frio da... Que isso. Tá ligado? Mas eu dei moral pra essa STB gente, eu dei munição pra quem não prestava, fiquei batendo boca, discutindo, tá ligado? Cara, 2022, cara, pra mim, foi o ano que eu desandei, desandei. No lugar de eu ter aproveitado a oportunidade que eu tive de lutar com o Poatan, com o Gerard Micheste, que foi um cara que era... A gente tem muitas lutas no UFC, eu não aproveitei da forma que era pra aproveitar, tá ligado? Não tô falando de vitórias, mas da forma que era pra ter sido uma luta. Com o Poatan foi irado, foi um lutaço. Foi um lutaço. Pra quem gosta de luta, cara, não tem motivo pra xingar eu e o Poatan. Tá doido, os dois caras se entregaram ali até a morte. Aham. Já o do Gerard Micheste, pode falar. Pô, blindado, eu recebi muitos comentários. Crítica, não maldosa. Pô, blindado, você tava diferente, cara. O que tá acontecendo? Dormiu mal? Tava dor de barriga? O que foi? Porque, cara, quem me conhece lutando sabe que eu tava diferente, tá ligado? Não foi o cara que lutou com o Poatan. Não, foi o outro, não, foi o... Não, não, não foi o cara, o blindado, que lutou com o Poatan. Não foi. Porque o blindado que tu ocupou, o Poatan, já não foi o blindado que tava vindo lutando antes. Já tava muito... A minha mente tava muito diferente, já. Eu tava... Cara, irmão, imagina aí, eu tava no hotel. Eu tava vendo entrevista, podcast, entrevistas, um dia antes da pesagem. Aí o que eu fazia? O Poatan não falava nada, cara. O Poatan sempre foi respeitoso comigo. Aí eu via a entrevista. Aí eu vou provar pra esse repórter que eu não sou isso aqui, eu vou quebrar o Poatan. Rapaz, você respondeu num comentário do ConnectCast na entrevista de Jonas Bilharin. Exato, exatamente. Caralho, você tá falando agora, bro, eu lembrei. Exato. Daí eu vi e te chamei pro podcast. Aham. Cara, fala, blindado, quer vir aqui trocar uma ideia? Sim, sim, exatamente. O Jonas deu a opinião dele. Foi isso mesmo. O Jonas deu a opinião dele. A opinião dele. Eu já fiquei puto com o Jonas. Já ficou puto. Tá ligado? É quando passou a luta, meu irmão, tu tá ficando... Bicho, sabe o que você quer com a rádio pra se bater em você mesmo? Sim. Tu tá viajando, meu irmão. Cara, eu lembrei agora. É a opinião do cara, velho. Ele não me respeitou em nada. Verdade. Tá ligado? Não me xingou. Ah, o Brandado vai tomar um pau porque... Não. Ele é super educado. Na minha visão, o Poatan vai desligar o Brandado. É a opinião dele. Como eu posso achar que o Wanderlei pode não cotear o Shogun, o Poatan pode perder o Poder Sanho, o Poatan pode espancar. Cara, é a opinião. Entendeu? Portanto, que não desrespeito. Só que eu já tava na pira. Internet, entrando nesse mundo. Durinho deu até uma entrevista. Mas foi aqui o Durinho. Foi aqui. Falando sobre redes sociais, né? Sim. Que, cara, infelizmente... Pô, tem gente que aprende no erro dos outros. Infelizmente, tem coisa que é que nem o filho. Filho, não pula a cadeira. Vai se machucar. Filho, não pula a cadeira. Ele pula e cai. E eu avisei. Sim. Entendeu? Tem uns que não pula e já aprende. Mas tem uns que pula e cai e se machuca. Foi que nem eu. Eu sabia. Dava conselho pros meus amigos. Só que eu não tinha lidado com um público tão grande ainda. É. De receber essa crítica, tá ligado? Enxurrada, né? Aham. Hoje eu sou... Hoje, o blindado, depois desse meu acidente, depois dessa minha última derrota, eu sou um cara hoje que, meu irmão, se as lendas, cara, Shogun, Wanderlei, esse cara antigo, sofre com a galera xingando, imagina eu que tô... Não sou uma lenda ainda do esporte. Mas os caras não escaparam, imagina eu, cara. Como é que eu vou mudar a cabeça de alguém que tá lá na frente do computador, não construiu nada, tá lá, só acabou com a vida dele, vai se colachando todo mundo. Irmão, é isso que eu falo. Cara, sei lá. Já perdeu uma conta de quantas pessoas falam a mesma coisa aqui, né, Felipe? Eu sempre faço um apelo pra galera do podcast. Eu até considero aqui a audiência bem qualificada, porque poucos que aparecem ali são babacas. Mas a galera acha, acredito eu, blindado, que num dado momento ele tá mandando pra você é que você nunca vai ler. Eu falo, cara, a maioria das pessoas lêem o que tá ali. Claro que não dá pra ler tudo, mas pode ler o seu, e o seu pode ser o comentário errado na hora errada, porque a galera não tem noção do que é a rotina de um lutador. Não sabe. Sabe? Aí vai lá e chama o cara de merda. Cara, o Juan Jucão, eu sou repetitivo com isso, porque me chamou a atenção. O Jucão, da American Top Team. Perguntei a ele, porra, e aí, cara, em algum momento você repensou a carreira e tal? Ele falou, cara, um momento eu repensei a carreira. O Jucão que tá, ah, tô ligado, gente boa, e aquele bicho é bom também, velho. Bicho é brabo, velho. Porra, meu irmão. Gente fina, cara. Ele foi professor do... Tava com a Larissa agora na luta. Mas dos caras, o Diego Lima, eu conheci ele lá nos Estados Unidos. Isso. Gente fina, cara, finíssima. Jucão é gente fina. Os irmãos e ele também, né? Isso. Ele falou assim, ó, Alexandre, eu só repensei a minha carreira, irmão, quando eu entrei no UFC, e na minha derrota, eu fui entrar no portal do Vale Tudo, no fórum, que tinha antigamente um fórum. Ele falou, meu amigo, foi o terror. Porque ele falou, pô, o nego me xingou de palavrão que eu nunca vi. A galera com ódio de mim porque eu perdi, falando que eu tinha que largar, que eu era um frango que não dava pra isso. Que não tinha nível. Que não tinha nível. Você fala, caralho, a galera é muito má. Mas é porque o cara no anonimato da internet, blindado, ele vira o... Moderoso. Exato, exato. Pô, eu vou falar pro blindado, eu quero ver você chegar no restaurante e falar, levanta aí, meu irmão. Não faz, irmão. Faz nada. Não faz, entendeu? Todo mundo é homem nas redes sociais, né? Todo mundo é homem nas redes sociais. Perfeito. Não, cara, ó, eu dei um exemplo pra minha esposa esse dia. Eu falei, Camilo, sabe o que eu fico mais com raiva? Não é a luta em si. É como as redes sociais mostrou que o mundo sempre foi assim. Só que hoje a gente tem poder. Cara, não sei se você é pai, você tem filho? Eu tenho. Você tem um filho. Cara, a gente sabe. Eu tenho minha filha. Cara, a gente sabe que criança, com os dois olhos é pouco, né? A criança tá brincando aqui e pum, caiu, se machucou. Cara, é infância. É criança. Eu já fiz muito isso, tá ligado? Nas redes sociais, ninguém... Ah, não. Todos os pais são perfeitos. Você vai lá nos comentários. Que mãe irresponsável. Isso é um pai nojento. Como é que deixa a filha cortar o roxo? Como pode, né, cara? Mas que pode, cara? Assim, é uma vida tão perfeita, maravilhosa, que não existe, cara. E às vezes o desgraçado que tá falando isso... Já, já, desculpa. Você não é um desgraçado, não. Você é só um babaca. Às vezes o babaca que tá falando isso nem filho tem. Nem tem. Exatamente. Cara, na verdade, a rede social é o maior microfone do mundo. Do mundo. Então ela dá voz a qualquer pessoa que ainda tem o privilégio de não necessariamente precisar se identificar. Fudeu, irmão. Sabe aquilo que você fala assim, ó, porra, eu não teria como falar isso. Porra, agora eu tenho. Pá. É poder, irmão. Exato. Dá o poder. Dá o poder e você conhece aquela pessoa. Sacou? Na tia mente, você vê um cara famoso. Pô, como é que... Ah, eu quero dar exemplo aqui da luta. Vou querer filmar o meu sonho. Como é que eu vou filmar o meu sonho? Não vai, vai ter que ir lá. Vou dar sorte de ir no aeroporto. Num evento lá nos Estados Unidos. Entendeu? Hoje não, eu vou lá, vou chegar no meu otário. Vai lá no Instagram de lá e... Olha, você é um otário. Entendeu? O cara vai lá e lê. Aí pega o cara no dia ruim. O cara tá lá. Que todo mundo tem dias ruins. Tá ligado? Pega o cara no pior dia lá e vai na maldade, meu irmão. Vai lá e toma. Ah, eu sou arrombado. Você não sei o que, não sei o que. O cara vai lá e lê, cara. Porra, cara. Já tá ruim, meu irmão. Já tem uma nuvem ruim ali. Tu recebe aquilo ali. É muito brabo. É ser humano, meu irmão. É ser humano. Você... O único que é diferente de ser humano pro outro é que um é mais forte ou é mais fraco. Mas no final, todo mundo tem a cabeça igual. Tá ligado? Em termos de receber a crítica. Por mais que eu seja forte... Não, eu sou... Meu irmão, pode falar. Mas um dia ou outro, cara... Pra mim, a crítica, a crítica é a maldade. Ela é que nem uma goteira. De copo... De gota em gota e enche a casa. Tá ligado? É que nem a nossa mente. Você tá ali, blindada a cabeça. Mas vai começando. Todo dia. Uma hora, meu irmão, passa, entra, entra, que a pôr tu tá na merda. Se você for olhar os casos, cara, das pessoas famosas, a maioria de depressão é redes sociais. Você lembra do Whindersson? Aham. Entrou em depressão? Em redes sociais. Com dinheiro, com tudo? E o povo, tudo se resume o quê? É o dinheiro. É. O cara conhece tanto dinheiro de depressão... Porra! Meu irmão... É a doença. Eu vou dizer pra você, meu irmão. Eu não sou um cara rico. Mas graças a Deus, eu tenho meu dinheiro hoje em dia. Eu tenho meus investimentos. Tu sabe o que minha vida mudou? Pra antes? Nada. O que mudou foram algumas regalias. Suas liberdades, né? Exatamente. Hoje eu posso pegar minha mulher... Quer ir pra onde? Quer ir pra praia? Liberdade. Quer ir no McDonald's. Minha mulher é muito cautelosa, né? Cara, isso aqui. Peraí, tu tá falando pelo preço ou por que você quer isso aí? Eu, deixa eu falar um pouco pra você. Se Deus quiser, eu não vou precisar. E se precisar, eu falar que eu não posso pagar. Mas hoje não. Tu vai comer o que tu quer. Tá na merda comigo, então vai ficar na boa comigo. Vai comer. E se o cara reclamar, eu compro até o restaurante dele aqui. Tá ligado? Mudou só isso, meu irmão. Não mudou outra coisa, tá ligado? A galera acha que tudo é dinheiro, dinheiro. Eu vou dizer pra tu. Eu falei isso pros meus amigos semana passada. Como eu sou mais velho na equipe, assim, de tempo na equipe, você acaba virando uma referência, né? Eu falei bem assim pro brother. Brother meu, Samuel, um moleque talentosíssimo. Meu irmão, eu falo uma coisa pra tu. Curta esse processo, cara. A hora que eu mais curti na minha vida é quando eu não tinha nada de dinheiro de bolsa. Porque ali, meu irmão, juntava um ou outro ali, cada um dá desconto do bolso aí no mercado. Fazendo essas farinhas ali mesmo, ali com refrigerante, não sei o quê. Curtia pra caralho, meu irmão. Quando tu tá ganhando dinheiro, velho, tu tem medo de quem tu encosta. Tu quer ir num restaurante, tu não vai se selecionar com todo mundo. Pô, eu não vou andar com nenhum vagabundo. Vagabundo sem dar palavra de cara que não presta, né? Não vou andar. Então, irmão, curta, cara. Que o dinheiro, irmão, só vai servir pra você ajudar.